Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, comigo está tudo bem e o vídeo aula de hoje é ensinar vocês a fazer uma tiara para jovem, para senhora ou até para criança mesmo. E o vídeo de hoje é ensinando vocês a fazer. Não vou estar deixando o vídeo ensinando vocês a enrolar o arquinho porque eu já deixei editorial aqui no meu canal ensinando vocês. Então, achei que isso não é necessário, tá bem? E os materiais que vocês vão estar usando hoje para fazer o teu arquinho, a tua tiara, ou seja, o teu gigolézinho, é o arquinho já enrolado. Vou chamar isso aqui de linha de extrase, tá menina? Para ficar melhor para vocês. Vocês vão estar usando a linha, pode ser linha de crochê, também pode ser lã, pode ser fio de nylon, também pode ser linha fio dourado, tá certo? Vou estar usando essa linha aqui de crochê, que ela é a mesma fibra, né? Para estar enrolando neste arco. Por mais que você tenha aí outro modelo de linha e também é confiável, é forte, então fica à vontade aí para usar a que você tem na sua casa. Olha lá, meninas. E se vocês, né, não tem costume de medir no dedo, como eu tenho o costume, vocês pegam a régua de vocês e medem com a régua, tá certo? É muito importante, menina, para a linha de extrase, já que é o metal, vocês usam o alicate. Porque a tesoura, se você for colocar no metal, ela vai cegar ou vai quebrar, tá? Não é bom. Então, eu vou te ensinar a cortar com o alicate. Você vai pegar o teu arquinho e vai, ó, marcar três dedos, assim, ó, o espaço é esse, três dedinhos. Fez isso, você vai trazer o polegar aqui, ó, vem para cá e vai retar, ó, colocando a linha de extrasezinha. Fez isso aqui, ó, assim, ó, você vai pegar a linha, essa linha que eu já te ensinei, que eu já te falei a marca dela, né, que ela é linha de fibra adequada para crochê, aqueles crochê bem maravilhosos que não desbota, pois é, essa linha aqui. Aí, você vai dar um nó, vou dar um nozinho, vou, tá certo? Você dá dois nós por cima do outro bem forte. Você tem os dois nós, você, ó, corta, pedacinho que tá sobrando, assim, de lado. Pega o isqueiro aí, dá o acabamentozinho, pra não... Agora, você pega a linha, tira um pedaço, pedaço de meio metro, gente, porque atirar o arquinho é pequeno, então não precisa você, né, tirar um pedaço grande. Você faz isso, tira um pedaço da linha, você, ó, você vai fazer isso, tá? Você vai trazer bem pro meio, ó, você vai tá enrolando assim, ó, tá? Enrolou duas vezes, você já traz pra segundo, ó, segundo, duas vezes, ó, nele, o terceiro e assim por diante. Você vai fazer isso. E vocês vão tá enrolando, menina. Trazendo, né, a linha de strass bem pelo meio do arco. Prestando bastante atenção pra não ficar tortinho. Você vai enrolando o fio na linha de strass, tá bem? E assim, menina, você vai, ó, com o método do início até aqui, vai enrolando até chegar no final. O processo vem um pouco demorado, mas dá certo. E daí a linha nova, né, eu espero que vocês venham gostar. Aí, meninas, é assim, ó, chegou aqui no final, né, você mede de novo os três dedos. Se você, ó, não quiser, ó, já paremo, né, aqui, ó, no final, vai dar duas voltas, assim, ó. E já fazendo isso, fazendo esse procedimento aqui, ó. Você já vai dando uma laçadinha aqui, certo? Pega o alicate de corte, você vai, ó, cortar com o alicate. O alicate dá de corte, cortou, ó, você vai, ó, finalizar. E pra finalizar, você também tem que passar aqui, ó, certo? Aí, assim, menina, como é pra finalizar, e é o acabamento, você tem que fazer de tudo pra você dar um acabamento seguro. Pra não soltar, porque pode escorregar a linha e a linha destraz, né, sair do arquinho. Então, eu te aconselho, né, a fazer isso que eu tô fazendo. E é isso aqui, ó, você corta. Pronto, meninas. E assim, menina, ficou, né, o teu arquinho com linha de extrase, tá certo? Se você gostar da ideiazinha de enrolar, né, uma linha de extrase num arquinho, deixa o teu like, compartilha, comente nele, certo? Se você quiser aprender a fazer com as duas linhas de extrase junto e uma pérola no meio, deixa aí teu comentário. Pede aí que eu voltarei com outro vídeo te ensinando a fazer com duas linhas de extrase e a pérola no meio, ok? Então, eu vou fazer com as duas linhas de extrase e a pérola no meio, ok?